E aí galera, você está no Red Car Play. Pessoal, esse tutorial de hoje é mais rápido, mais simples, porém com uma coisa muito que muita gente sofre, meu amigo, sofre muito, que é quando você fica preso na nuvem. Não dá pra abrir menu de pausa, não dá pra abrir celular, não dá pra fazer nada quando você tá preso na nuvem, não é mesmo? E aí o que você mais quer é sair dali sem precisar da Alt F4, sem fechar o jogo, ou então tem gente mais radical que vai lá e tira no PC ou no console e tira o cabo de rede, né? Se você tá no Wi-Fi, você tem que desconectar do Wi-Fi. No PC, pelo menos a solução que eu traz hoje pra PC, pra console ainda não achei parecida, pra PC você não precisa tirar o cabo. E eu vou mostrar nesse vídeo como que eu faço quando eu fico preso na nuvem, pra ir pro modo Store e depois voltar sem precisar fechar e abrir o jogo. Você vai usar esse programa aqui, ó. Ontem no tutorial eu falei sobre o Session Sweeper e hoje eu vou falar sobre esse, ó, Internet Off. Você acha ele no Softonic Download, você acha ele no... Acho que na Microsoft Store, se eu não me engano, tem esse programa, você acha ele. Ó, não tá aberto aqui, ó. Tá vendo? Só tá aqui as coisas aqui, não tá aberto nada do Internet Off. Eu vou clicar nele, cliquei. Aí ele vem pra cá, ó. Pra cá, ou no seu pode ser que esteja aqui. Mas o meu tá aqui, ó. Eu vou abrir ele. Aqui tem esse botão, Turn Off the Internet. Eu não vou clicar ainda porque eu não quero derrubar a internet. Deixa eu entrar aqui, eu vou cortar pra quando eu tiver preso na nuvem. Fui expulso aqui do serviço, veja só o que eu vou fazer. Em vez de eu desligar o cabo, ou fechar o jogo, ó. Turn Off the Internet. Bom, mas você tá voltando já, digamos que eu tivesse preso no céu ali, que é o que acontece, né? Eu voltei, mas digamos que eu não tivesse voltado, eu estivesse no céu. Dá na mesma. Ó. Como eu desliguei a internet, aparece essa mensagem, ó. Que eu entrei no modo offline na Social Club. Normal. Então você clica no Turn Off the Internet. Vai sair da sessão e vai ir pro modo história. Beleza. Chegamos no modo história. O que a maioria das pessoas faz? Vem aqui, ó. E quando vê que isso aqui tá assim, fecha o jogo. Porque acha que não tem jeito. Tem jeito, galera. Você vem aqui no Internet Off. Turn On the Internet. Conectar a internet. Conecta. Just Turn On. Só conectar. Esse globinho aqui vira a internet. Ó, tava sem internet. Voltou a internet. E aí, quando você volta aqui no GT Online, ó, e clica, você clica em tentar de novo. É só clicar em tentar de novo e esperar. Tá aí. Eu não fiz nada. Cliquei em tentar de novo e já estou conectado, galera. Agora ele vai deixar eu voltar pra sessão privada ou sessão pública sem ter precisado fechar o jogo. O que você acha que é mais rápido? Fazer isso aqui ou fechar e abrir o jogo? Sendo que as telas de loading do jogo são demoradíssimas. Tá um pouco melhor agora o modo livre, mas mesmo assim é demorado. Principalmente se você entra em sessão cheia de gente. Aí que demora pra carregar. É bem mais rápido isso aqui, cara. Então, passando de novo aqui pra facilitar. Deixa eu carregar aqui. Vou fazer mais uma vez. Até pra vocês verem que funciona, tá, galera? Então, você tá lá na sessão. Eu tô aqui na sessão de amigos privados. Você tá lá na sessão e ficou preso na nuvem. Turn off da internet e espera o jogo cair. Vai entrar no modo offline. Vamos esperar. Eu vou deixar sem corte pra você ver que funciona, que não tem nada de errado. Não tem nada de falcatru. É tudo real. Tá aí. Demora alguns segundos pra associar o clube detectar. Caiu a conexão. Como se a sua internet tivesse caído. Você vai pro modo história. Normal. Vamos aguardar. Aguardando. Aguardando. Quando você entra no modo offline, ele demora alguns segundinhos na nuvem pra entrar na história. Normal. Tá entrando aí na história? Se você tava na nuvem, né? Volta aqui. Turn on da internet. Just turn on. Tentar de novo. Já pode dar o tentar de novo junto. Não precisa esperar. Já pode clicar no tentar de novo. E ó. Não fiz nada. Já aparece aqui. Você já tá online de volta, galera. Pronto. Você pode entrar de novo. Sem precisar fechar o jogo e abrir. Sessão pública aí ou a sessão que você quiser. Beleza. Espero que a dica tenha ajudado. Deixa aí seu comentário se funcionou pra você. Se não funcionou. Vou ver se eu arrumo um jeito parecido pra console. Que não precise algum programa. Não sei. Algum recurso dentro do console. Nas configurações. Que desconecte você da internet. Eu acho que tem. Eu só vou ver aqui. Mas aí eu trago o tutorial se eu achar pra console também. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa seu comentário se funcionou pra você. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Eu vou indo nessa. Falou! E aí E aí E aí Obrigado.